Oh, good morning world! Como é bom ser eu! Hey! Vocês dois aí, que aperto de mão é esses? O que vocês estão te armando dessa vez? Ah, nada demais! Apenas voltei minhas relações diplomáticas com o Irã! Sim, tivemos muitos conflitos desde 2016, mas graças à China finalmente conseguimos voltar a conversar! What? China? Ni hao, Xiguo! Não me venha com esse seu cumprimento comunista! Como você fez isso? Como você fez esses dois se unirem novamente? Ah, nada demais! Apenas sentamos num boteco e rachamos um litrão com poção de batata frita! What? Hehehe, aprendeu comigo aí, ó! Realmente, é tática infalível de paz mundial! É bom, neste caso, não tem porquê eu ficar bravo! É muito importante que restaremos a paz no Oriente Médio, assim como eu também ajudei! É uma chola! Ah, bom, o que importa é que eu ainda tenho contrato com o Saudi Arabia! Todo o seu petróleo só pode ser vendido se for em dólar! Ah, na verdade eu fiz novo acordo com o China e agora eu só vendo o petróleo em Yuan Chinês! Oh, um, realmente? That's wonderful! Eu apenas achava que nós tínhamos um certo acordo Nixon desde 1974, Saudi Arabia! Ah, sim, mas é que China ofereceu coisas melhores e você... bom... você é você! Ah, yeah, claro! No problem! É apenas um país a menos para o dólar! Oh, eu também, viu! Parei total com essa coisa de dólar! Agora é só Yuan Chinês! Oh, o Brasil também está abandonando o dólar! Ah, como eu estou feliz! Bom, se você não se importa com isso, então não vai se importar do que está acontecendo na África! África? O que você está... Oh, my God! Oh, meu Deus!